Hoje vamos falar, vamos pensar um pouco sobre comportamento antissocial. Vamos pensar então na palavra psicopatia. O termo psicopata é mais antigo, realmente essa nomenclatura mudou. Hoje falamos de pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Mas eu vou usar o nome psicopata aqui porque eu acho que fica mais popular. Psicopatas têm grave dificuldade de sentir empatia. Não percebem seus sentimentos e nenhum dos outros. São mentirosos, manipulam sem culpa. Não sentem remorso pelas atitudes violentas que praticaram. Não desejam mudar de comportamento. Transgridem precocemente na vida, sendo mais violentos com mais frequência do que as outras pessoas. Também os psicopatas têm emoções superficiais. Não se incomodem a abusar das pessoas. Não são leais, rompem facilmente relações de amizade nas quais havia manipulação e não afeta o genuíno. Eles têm dificuldade de fazer um juízo correto sobre valores morais e éticos. Podem entrar no mundo do crime sem dificuldade, envolvendo-se em falsificações, em furtos, em assaltos e até em assassinatos. Não são essas características, algumas delas, pelo menos, semelhantes às que nós vemos em algumas pessoas da liderança em nosso país, que cinicamente se dizem inocentes e continuam corruptos? Num estudo científico, os neurocientistas Kiel e Buchholz afirmam que os psicopatas reincidem na criminalidade quatro a oito vezes mais do que os não psicopatas. Um psicopata geralmente é uma pessoa bem aparentada. Não é um indivíduo meio monstro, a gente pode pensar nisso, aquela farsa esquisita que dá medo. Não. Eles são envolventes a ponto de que os neurocientistas que eu falei, eles verificaram que os jovens psicólogos, ainda inexperientes, que estavam entrevistando presidiários psicopatas, não percebiam a lesão do caráter desses presidiários e achavam que pudessem ter sido presos por engano. Os psicólogos estudantes da pós-graduação pensavam assim, pelo menos até lerem as fichas dos presidiários, onde constavam crimes como exploração de mulheres, tráfico de entorpecentes, fraudes, furto e outros. Muitos psicopatas têm uma aparência falsa de normalidade. Em geral, não têm sintomas psicóticos, como por exemplo, alucinações, delírios, nem apresentam tristeza, nem ansiedade alta. Também não ficam desorientados no tempo e no espaço e nem com confusão sobre a sua identidade, que são características que a gente encontra em algumas doenças mentais. Socialmente, parecem normais. Podem ser estudantes, profissionais de várias áreas e, em geral, são bem inteligentes. Estudos com eletroencefalografia, com pessoas normais, comparados com eletroencefalografia de psicopatas, mostrou que ondas cerebrais incomuns surgiam nos exames dos psicopatas e eram mais ou menos iguais quando expostos a palavras com forte significado emocional, enquanto que nas pessoas normais, as ondas cerebrais mudavam drasticamente só quando liam uma palavra com forte conteúdo afetivo. Será que a psicopatia é adquirida ou já se nasce com ela? Bom, neurocientistas dizem que são os dois. A genética explica talvez até 50% ou 60% da herança. O resto é aprendido. Alguns psicopatas são influenciados por uma infância muito complicada, mas outros são ovelhas negras de famílias estáveis. Vale a pena investir no tratamento dessas pessoas o mais precocemente possível, até pelo ponto de vista financeiro. Você sabia que nos Estados Unidos, para cada 10 mil dólares usados no tratamento dessas pessoas, se economizam 70 mil dólares para manter o indivíduo na cadeia? Uma pessoa que apresenta psicopatia, ou seja, alteração grave antissocial, transtorno antissocial, precisa ter um padrão de desrespeito e violação aos direitos dos outros, que ocorre desde a adolescência, com pelo menos três dos seguintes nove critérios que eu vou citar agora. Primeiro, o fracasso em conformar-se às normas sociais com relação a comportamentos éticos e legais, praticando repetidamente atos que constituem motivo de reprovação social ou detenção. São os crimes, né? Depois, impulsividade predominante ou incapacidade de seguir planos traçados para o futuro. Terceiro, irritabilidade e agressividade com histórico constante de lutas corporais ou agressões verbais violentas. São pessoas agressivas. Quarto, desrespeito irresponsável pela segurança própria ou de outras pessoas. O quinto aspecto é irresponsabilidade consistente com repetido fracasso em manter comportamento no trabalho consistente ou honrar obrigações financeiras. Um sexto sinal de uma pessoa psicopata tem ausência de remorso com indiferença ou racionalização por ter manipulado, ferido, maltratado, roubado outra pessoa. Também uma tendência de enganar, de mentir compulsivamente, distorcer fatos ou ludibriar os outros para obter credibilidade, vantagens pessoais ou prazer que, posso dizer, é típico de corruptos, não é mesmo? Em alguns casos, pode existir a incapacidade de conviver com animais domésticos ou ter apreço pelos sentimentos deles. Também psicopatas ou com transtorno antissocial, tem alteração no convívio familiar, que é marcada pelo desrespeito e pelo desapreço. Para se dizer que uma pessoa tem transtorno antissocial, é preciso ter evidências de transtorno de conduta com início antes dos 15 anos de idade e não sendo uma esquizofrenia e nem uma crise maníaca da doença bipolar. É difícil tratar psicopatas porque o caráter deles está muito comprometido, além das possíveis alterações cerebrais. No tratamento, pode-se tentar a medicação, a psicoeducação, que é ensinar essa pessoa a lidar com seus problemas através do tratamento psicoterápico. Também o treinamento de habilidades sociais é importante, o apoio, o aconselhamento espiritual, são instrumentos que podemos usar. Um grande desafio é porque esses indivíduos psicopatas com transtorno antissocial, em geral, não se interessam por tratamento para suas alterações de caráter. O melhor é ter uma intervenção bem cedo na vida da criança, mesmo antes de ir para a escola, ao surgirem sinais de importantes dificuldades ou alterações na interação dela com a família e nas relações sociais. Para prevenir esse problema grave de conduta, deve-se ensinar a criança boas habilidades sociais, como desenvolver pensamentos coerentes, positivos, não agressivos, estimular essa criança a expressar seus sentimentos, especialmente de compaixão, de perdão, de arrependimento, de carinho, de respeito e também respeitar os limites. Então, você agora está com mais informações sobre psicopatas. Eu queria depois voltar aqui e falar sobre como são os sinais que podem aparecer nas pessoas que têm um perfil de psicopata e você ainda não está sabendo. Então, vamos ficar hoje por aqui. Eu espero você no próximo, claramente, paz e luz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti